Fala galera, fala nação rubro-negra. Pessoal, difícil até dar bom dia para todos vocês. Peço até desculpa mais uma vez, está se tornando repetitivo desde que o Rogério Senna assumiu o Flamengo. Eu vim gravar vídeo aqui um dia depois de uma derrota do Flamengo, pedindo desculpa a vocês, porque não é a maneira que eu gosto de abrir meus vídeos, a galera que acompanha o canal aqui sabe. Mas está virando rotina, tudo por causa do nosso excelentíssimo, digníssimo, técnico, treinador Rogério Senna. Primeiro de tudo galera, o que eu vou falar para vocês é que essa história de que não dá para jogar Gabigol e Pedro junto, eu vou provar, vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, vou mostrar para vocês aqui, o cara, os dois jogando junto, só bolaço, e aí o treinador vem falar que não dá para jogar juntos. É um absurdo isso, cara. A diretoria do Flamengo omissa, porque essa diretoria está esperando acontecer com o Flamengo para tomar uma atitude. A torcida rubro-negra não aguenta mais, cara. Nós, torcedores, a gente não aguenta mais. Sabe por quê? Porque a gente sim tem sentimento pelo clube, a gente sim tem sentimento por essa grandiosidade que é essa aqui. Não tem essa de dirigente, ah, dirigente é bom, aquele dirigente, aquele é mais um... Não tem, os caras na hora H, os caras correm, escondem. Onde? Cadê o Marcos Braz? Desde que virou o ano que ele foi eleito vereador, ele sumiu, nunca mais botou a cara. E eu venho falando, desde o ano passado, não foi desse ano. Marcos Braz não vai ficar no Flamengo. Não vai, ele não fica até o final desse ano. Não dá para você conciliar mandato de vereador e cargo na comissão técnica do Flamengo. Ou uma coisa ou outra. Ou você é dirigente do Flamengo para fazer bem feito, ou você é vereador para fazer bem feito. As duas coisas não dão. E o Landinho? Cadê o Landinho? A propósito, o Landinho nunca teve no Flamengo, né? Engraçado que muita gente falava, banana, bandeira de melo, banana, banana de melo, bandeira de melo. Mas quem pegou tudo mastigadinho, tudo pronto, CT reformado, base muito bem estruturada, com vários jogadores já formados ali, só esperando para ser vendidos. Quem pegou tudo isso de mão beijada foi a presidência atual, foi o Landinho. Porque quem fez foi o bandeira de melo. Mas na época, infelizmente, não se deu para montar um elenco que desse para ganhar, que fosse competitivo, estava em formação. E aí o bandeira de melo ficou taxado como banana de melo. E o Landinho? Se ele não é um banana, o que ele é? Diretoria que fica se escondendo atrás de um bom técnico. Eu mesmo, eu mesmo, elogiei aqui a diretoria. E confesso que eu errei. Hoje eu reconheço que eu errei. Sabe por quê? Porque essa diretoria se esconde atrás de um bom técnico. Tiveram sorte de encontrar um Jorge Jesus e trazer ele para o Flamengo. E ele conseguiu fazer o que fez no Flamengo. Se não fosse isso, essa diretoria estava tomando porrada aí há muito tempo. O que já mostrou que é amadora. Amadorismo puro. Fica atirando para tudo que é lado aí, sem saber como contratar. Contrata técnico para vir fazer M no Flamengo. Foi assim com o espanhol. Está sendo assim com o aprendiz de treinador, o Rogério Senni. Que, meu irmão, não tem um torcedor. Eu posso estar muito enganado. Eu queria até que vocês colocassem aí nos comentários. Será que tem alguém aí que não demitiria o Rogério Senni? Não mandaria ele embora agora? Eu acho que é unanimidade nesse momento. Acho que todos mandaria ele embora. A propósito, eu queria falar uma coisa para o Marcos Braz. Pena que ele não vai ver esse vídeo. Marcos Braz, pega o seu salarinho aí de vereador. Paga a multa decisória do Rogério Senni. Manda ele embora, por favor. A torcida não aguenta mais. A torcida pediu. Chega, Rogério Senni. Fora, Rogério Senni. Fim da linha para você, Rogério Senni. Não dá, não dá. Você vai afundar nosso Flamengo. O jogo de ontem, no mínimo, no mínimo, na hora do intervalo, era para ele ter deixado, tirado o Vitinho, botado o Vitinho de volta para o banco e botado alguém no lugar do Vitinho. Ele morre, ele se afunda. Ele vai até o final do poço com o Vitinho fazendo um M ali, com o Vitinho não jogando nada, mas ele vai. E aí me tira o Gabigol na hora de botar o Pedro, me tira o Gabigol. E a torcida pedindo. Só que antes de eu mostrar aqui para vocês o Gabigol e o Pedro jogando junto, eu quero mostrar aqui o vídeo do Gabigol na saída, que segundo o Rogério Senni, o Rogério Senni falou que o Gabigol estava reclamando que a bola não estava chegando. Prestem atenção no vídeo aí. Olhem para ver se vocês acham que o Gabigol está satisfeito. Ele está satisfeito? Claro que não, não está. Ele está insatisfeitíssimo. E ainda tem pessoas, torcedores, que se dizem torcedores, que o Gabigol não pode reclamar. Não, o Gabigol está errado, ele não pode reclamar com o técnico. Ao ser substituído, o jogador está vendo o técnico fazer, a M que está fazendo, jogando a competição por água abaixo. E ele não pode reclamar? Ele tem razão de sair insatisfeito. O que era para ele ter ficado em campo e o treinador ter botado o Pedro com força ofensiva e ir para cima. Precisamos ganhar o campeonato, precisamos fazer gol. Mas não. Tira o jogador, deixa o outro morto, 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 matando a torcida de raiva para chegar a ponto de tomar o segundo gol e perder o jogo e jogar de vez o título por água abaixo. Porque eu não acredito mais. Eu não acredito mais no título. Não pelo Flamengo, mas sim por esse cara que não sabe como andar um time grande, um time com grandes jogadores. Tem os jogadores que tem no elenco, nas mãos, e não sabem como andar. Eu não acredito mais no título por isso, somente por isso. que se fosse pelo clube, pela garra, pela raça, eu ia estar acreditando até o final. Pelo Flamengo em si, eu acredito. Pelo treinador, pelo comandante, não dá. E digo mais, a diretoria tinha que ser malandro o suficiente para pegar e mandar logo ele embora, antes que ele faça mais M. Só que, infelizmente, para a minha tristeza, para a sua que quer ver ele fora do Flamengo, eles não vão mandar. Eu falei isso ontem na minha live lá no Instagram. A presidência do Flamengo não vai mandar o Rogério sendo embora agora. Vai esperar acabar o Campeonato Brasileiro, fazendo um montão de N, pressão da torcida. A propósito, tem que fazer pressão, claro, sem perder a razão. Mas tem que fazer pressão, protesta. Mas vai esperar. A coisa é desandar todinha. Já perdeu, já eliminou a gente da Libertadores, da Copa do Brasil, e vai fazer a gente perder, já fez a gente perder o título do Brasileiro para chegar no final do Brasileiro, aí querer mandar ele embora, e aí procurar um outro treinador, e aí fazer M de novo. Galera, vou mostrar aqui. Primeiro, vou colocar esse vídeo aqui. É bem capaz de eu tomar até um strike aqui no canal, porque eu vou estar usando aqui a imagem de uma emissora. Mas preste atenção nesse vídeo e veja você mesmo com seus olhos e responda, deixa aqui embaixo, se Gabigol e Pedro não podem realmente jogar junto. Preste atenção. Olha o vídeo. O Gerson dá no Gabigol. Gabigol pega, dá no Everton Ribeiro, que toca para o Pedro, que dá de calcanhar, de letra ali para o Gabigol. Gabigol mete um gol, um golaço sai correndo, arranca a camisa, joga para cima, pula na galera. E aí, dá ou não dá para jogar junto? Não dá, né? Não dá. Não dá para o Gabigol jogar junto. Sabe o que ele respondeu na coletiva? Que o Gabigol é um homem diário. O Gabigol não sabe fazer lado de campo, por isso que ele não bota o Pedro e o Gabigol junto. Mas o Rodrigo Muniz, ele bota. O Rodrigo Muniz, ele bota para jogar junto com o Pedro. O Lincoln, que saiu há pouco tempo do Flamengo, ele já colocou para jogar contra o Pedro. Já falei isso aqui algumas vezes. Agora, preste atenção nesse outro vídeo. Não dá para o Pedro e para o Gabigol jogar junto. Preste atenção no outro gol. Agora, o gol do Pedro com o passe do Gabigol. Preste atenção que eu vou colocar. Olha aí. Bola roubada e tal. Puxa o contra-ataque. Gabigol vai. Leva a marcação. Toca. Pedro de fora da área. Bate. Gol. Não dá? O que não dá é para a gente continuar com um treinador que não sabe o significado disso aqui? Que não enxerga que o DNA do Flamengo é ganhar, vencer, jogar para cima, para dentro. Principalmente quando se tem jogadores à altura que dá para fazer tudo isso. Deixe nos comentários aqui o que você acha. Queria saber de vocês. Vocês ainda dariam? Cara, é difícil falar isso, mas eu acho que ainda tem gente que daria chance para o Rogério Senna continuar. Mas não dá. Cara, até eu que achei no início, me iludi, achei que ele pudesse dar certo. Não queria ele no Flamengo, na verdade. Mas quando ele veio, a gente tem que abraçar, a gente tem que acreditar. E eu me iludi. Mas eu sei que ainda tem gente hoje que fala, não, tem que deixar o cara trabalhar. Deixar o cara trabalhar. O Vitinho andando em campo. O Everton Ribeiro morto. O Isla também não está jogando nada. Vitinho, Isla e Everton Ribeiro 100% morto. 100% morto. Como que vai jogar? Como que quer ser campeão desse jeito, com um treinador desse? Deixe aqui nos comentários o que você acha. Deixe aqui nos comentários se você ainda daria uma chance, daria uma oportunidade para o Rogério Senna. Ou se você mandaria ele embora agora, independente do que possa acontecer. Meu amigo, vou te falar uma parada. Manda ele embora agora. Braz, Landim. Manda o Rogério Senna ir embora agora. E deixe-se em treinador. É melhor que pelo menos o torcedor rubro-negro não fique passando vexame e vergonha como está passando. Isso não se faz. Essa diretoria amanhã depois vai embora e quem fica é o clube e nós, torcedores. Isso é uma vergonha que está acontecendo.